Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí sobre o Zezé e a Graciele, né? Graciele aí que você percebe aí nos stories dela que ela não está nada bem. Graciele que chegou aí sete e pouco, eu acho que foi esse horário que ela foi dormir da manhã, umas sete e pouco da manhã, aí ela acordou à tarde, gente. Ela acordou e o Zezé ficou dormindo e ela começou a gravar os stories dela. Aonde, gente, a Graciele, ela estava muito xoxinha, ela estava muito para baixo. Você via no olhar dela, sabe que ela estava cabisbaixa, que ela não estava legal. Aí eu fiquei pensando, né, gente, será que ela se incomodou, né, com a postagem da fã aí do Zezé, a cantora e fã do Zezé? E aí a gente ficou se perguntando, né? Aí a gente pensou, ah, não, ela já deve estar acostumada com esses tipos de coisa, né? Só que o que ela não tinha visto ainda, se ela foi cheirar lá o story da moça, a moça postou lá que o Zezé, né, mandou um coração para ela, um olhar com o coração. E aí a gente ficou pensando assim, porque a Graciele deve ter ficado triste, né? E criou uma pulguinha atrás da orelha da mulher. Porque, gente, a gente está acostumado, sim, ver os fãs aí, né, marcar o Zezé, cantando música do Zezé, uma coisa e outra. Mas a gente nunca viu ninguém falar assim, ah, eu amo, ah, eu já disse que eu te amo hoje. Então, pegou um pouco mal isso daí, né? Dizem que é uma frase de um bispo, né? Mas, gente, isso daí é uma frase para você falar para uma pessoa da sua casa, uma pessoa que está ali com você no dia a dia, né? Não é para qualquer pessoa, não é mesmo? E aí ela foi também, postou aí que o Zezé conversa com ela também, gente. E aí pode ser que colocou uma pulga atrás da orelha de Graciele, que não está nada bem. Graciele aí não está nada bem. Ela postou os stories dela, jururu pra caramba, né? E aí, gente, ela colocou uma mensagem assim, ela postou, gente. Ela postou, como eu que estou falando aqui, eu não vou colocar para vocês verem. Mas eu vou pôr na minha comunidade, vocês vão lá e vejam a frase que ela colocou. Talvez a mudança que você tanto busca está na atitude que você não toma. Será, gente, que foi uma indireta para o Zezé? Será que ela quis dizer que o Zezé tem que mudar e ele não muda? Ele sempre continua com o jeito dele, né? De... O Zezé da Recaída. O Zezé tem até a música, né? É prazer, sou o Zezé da Recaída. E aí ela jogou, né? Isso daí lá nos stories dela. E a gente ficou, né? Meio assim, porque ela já não estava muito legal, gente. Essa tarde, a Graciele passou a tarde aí, xoxinha, xoxinha, xoxinha. Sabe? Ela estava... O olhar dela estava baixo, né? Pode... Vão dizer que é canseira, não, gente. A Graciele, mesmo cansada, ela sempre teve o autoestima dela lá em cima. Sempre conversando, sorrindo. E hoje ela estava mais séria. E então, ela se incomodou com essa postagem dessa seguidora, dessa fã aí, do Zezé, gente. Que eu desejo aí muito sucesso pra essa moça que canta muito bem, tá? Não é a Japa do Conde, tá, gente? Não é a Japinha do Conde. Essa é a Japa Cantora, tá? O Instagram dela, tá? Ela tem crianças pequenas. Não sei se é quatro ou cinco filhos que ela tem. Eu sei que ela tem um monte de criança. Ela tem um bebezinho que ela cuida muito bem do bebezinho dela aí, né? E... E aquele negócio, né, gente? Ela fez isso. Se o Zezé... Não, vou aceitar aqui no meus stories que eu vou dar uma força pra essa moça, né? Então, vão lá conhecer a moça, gente. Porque na vida nem tudo é ser amante, né, gente? Não é porque a menina tava lá que é amante. De verdade, a menina é casada, tá? Tá lá, pelo menos, nos status dela. No Instagram tá escrito casada. Tem fotos. Se você procurar, tem fotos dela com o rapaz. Eu acho que ela é casada, sim. E... E ela posta mais coisas com as crianças dela. Os shows, né? Que ela faz bastante shows. Ela canta. Ela canta forró. Canta funk, né? E, gente, só que mexeu com a Graciela isso aí, viu, gente? Isso daí mexeu com a Graciela. E a Graciela hoje não tava nada bem. É... Aí que ela e o Zezé sente, né? E... É uma coisa, gente, de fã, né? Se for levar tudo a fogo e ferro, gente, não dá. Não dá. A não ser se acordaram a Graciela e contaram pra Graciela que viram. O Graciela aproveitou que o Zezé tava dormindo. E foi lá especular e viu algo mais que a gente não viu. Porque a minha... A mulher, gente... A mulher tava aí muito jururu, muito de cabisbaixo. E ainda colocou essa indireta. Talvez a mudança que você busca tá na atitude que você não toma. Será que ela quis dizer com isso, gente? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa indireta aí de Graciela. Pra quem foi essa indireta. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o super like. Vem somar com a gente. Beijos. Fui. Tchau, tchau.